Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão E é isso mesmo galera, acabou de acabar o evento da Playstation Revelando o novo Playstation 5 A galera realmente estava muito ansiosa, já tinham vazado umas imagens Já tinham vazado umas imagens, já tinham vazado os jogos Mas vamos fazer aqui alguns vídeos, esse aqui é o primeiro Mostrando o novo Playstation 5, vamos ver junto, vamos ver junto o vídeo aqui Esse foi um conceito bem maneiro né, olha só, fundiu, tá fundindo Eu achei super maneiro, olha eu vi todo o evento aqui Da Playstation, eu achei o evento bem legal Eu achei, tem umas novidades muito maneiras Tem um, pô, o jogo do Homem-Aranha, eu vou trazer aqui um pouco do trailer do jogo do Homem-Aranha Próximo vídeo, pra falar um pouquinho, eu amo o Homem-Aranha E o Homem-Aranha 2 realmente foi sensacional E aí todo mundo achava que ia acabar o evento da Playstation né Quando aí ela trouxe, finalmente Ela mostrou umas 2, mostrou umas 3 jogos 3 jogos E aí trouxe essa imagem, todo mundo, o que será, o que será, o que será Eu quando vi o fundo branco, eu falei, vai, vi o Playstation daí Com certeza, vi o console né E não deu outra Ele estava mostrando essa apresentação, o pessoal ficou meio assim, meio assim E tá aí, daí vai aparecer o Playstation E aí pronto, foi exibido o Playstation pra galera Mostrou, realmente o controle a gente já sabia O console foi vazado no outro dia Tem uns 4 dias que foi vazado o console E aí começou a dar esses detalhezinhos Tudo em CG né Tudo design gráfico, não tem jeito né Isso não é o aparelho de verdade Porque fica mais bonito no gráfico Olha, que linda a textura do pezinho Então, ele é pra ser visto em pé Esse, é pra ser usado em pé Segundo a própria ilustração do Playstation Eu acho que em pé ele tem mais sentido inclusive Por causa do design dele Não tem o pezinho do lado, ele tem que ser assim mesmo Aí o pessoal falou, ah, mas aí ficou meio parecido com o Xbox É, tudo bem, mas Talvez essa nova geração seja pra ser usada em pé Fazer o que? Ainda mais que é com SSD, não tem problema da rotação do disco Aí o pessoal falou, ah, mas agora acabou, pronto Aí veio mais um pedaço dessa apresentação Olha que lindo Realmente muito bonito né Tudo branquinho Será que vai ter versão preta? Quem tivesse versão preta O preto, o branco, as vezes fica encardido Quem mostrou esse daí, pessoal Ué, não é o mesmo? De repente revelou Não, não é o mesmo Vai ter a versão com disco e a versão sem disco Irado né? Eu gostei pra caramba Não sei qual a versão pegaria não Acho que eu pegaria a versão com disco, com certeza Acho que sim Aí mostrou mais um monte de sete coisas Olha, vai vir com joysticks Não sabemos se vai vir um ou dois Mas isso é legal, ó Charge and Station Isso é muito maneiro esse Charge and Station A câmera eu acho que não faz tanta diferença Esse Media Remote Quem usa pra ver DVD, CD ou Blu-ray, etc É interessante Tá aí, ó Família do PS5 Bom, pra quem não viu o evento online Tá aí PS5 Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir aqui no Twitter Facebook e redes sociais Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 E agora